Bom, nesse vídeo comparativo entre dois lançamentos, eu tenho aqui o Lenfo SG3 e o LS02, são dois produtos de entrada, apesar do SG3 ser um pouco mais caro e ter uma tela AMOLED, ele ainda é um produto de entrada, então por isso são bem interessantes aí pra gente fazer um comparativo, ok? Na descrição vai ter o link de review de cada um, pra você que quer mais informações sobre cada smartwatch, tem o link de compra também, você pode comprar por boleto ou cartão em até 6x sem juros, e os meus grupos no Telegram, grupo com reviews do canal e o grupo com cupons de desconto e promoções em smartwatch, tudo aí embaixo. Vamos lá então, começando pela questão aqui do acabamento, que é muito bom em ambos, tá? Mas tem mais diferença aí na questão do material, o material utilizado no SG3 é o alumínio, alumínio de excelente qualidade, o material utilizado no LS02 é um plástico de excelente qualidade também, mas é um acabamento mais simples, apenas em plástico. Na outra lateral é a mesma coisa, na parte de baixo eles são até parecidos, você tem um plástico texturizado aqui, aqui também, e no meio é tipo um acrílico, de boa qualidade nos dois modelos, mas eu acho que o acrílico do SG3 é um pouquinho melhor, é um acrílico bem top mesmo ali no centro. O carregamento é o mesmo, o magnético, o encaixe das peças, a construção é muito boa nos dois modelos, tá? Não tem nada de errado, coisa mal encaixada, coisa mal construída, cola aparecendo, é tudo muito bem feito. Acabei não comentando, mas os dois aí tem botões, ou melhor, no caso o LS um botão, o SG3 dois botões e bem acabados dos dois modelos. Você tem também aqui a pulseira removível, a pulseira dos dois é de excelente qualidade, mas a do LS é melhor, tá? A pulseira mais lisa, mais agradável. Apenas um passador e o fecho aqui é de metal nos dois modelos, então eles são bem parecidos na questão de construção, os dois muito bem construídos, sem dúvida alguma. E aí entra o grande destaque do SG3, que é a tela. A tela dele simplesmente é uma das melhores, se não a melhor aí nessa categoria, de 150, 200, 250 reais, tá? O direito de 100 é 200 reais, mais ou menos. É uma tela muito boa, uma tela AMOLED, simplesmente incrível. Ela tem uma resolução bem alta, uma densidade de pixels bem alta também. E tem um recurso que vocês estão vendo aqui, que ela fica acesa o tempo todo. Até parece que o relógio tá com a tela acesa no full, né? No brilho máximo o tempo todo. Então você coloca em qualquer ângulo, você consegue ver a informação com uma tranquilidade até que boa. E se você apertar o botão aqui, ativa a tela, aí sim você vê que o brilho realmente é bem forte, com a tela ativada. E se você não apertar, o brilho tá no mínimo. Se você colocar o brilho no máximo, é muito forte, tá? Fica até estourado pra vocês verem. Então é uma tela simplesmente incrível, entrega muita qualidade, sem dúvida alguma. A tela aqui é um show à parte. Falando em conforto, é um relógio bem confortável, bem ergonômico. Ele tem uma pulseira agradável, a parte de baixo com a textura é bem legal. É um relógio que no geral é bom em conforto e ergonomia. O grande forte dele mesmo é a tela realmente espetacular. Agora com o LS no pulso, esse também é um relógio muito bacana, tá? Ele tem um conforto muito bom. A pulseira dele é melhor, que ela é mais agradável, mais confortável. A parte de baixo é até que parecida, mas é um relógio que ele tem uma ergonomia um pouco melhor que do LS. Do que o LS? Não, que o SG3, melhor dizendo, tá? A ergonomia dele é um pouco melhor, o conforto é bem parecido. E ele tem uma tela também muito boa. Aqui não é uma tela AMOLED, é uma tela LCD, mas por ser uma tela LCD é sensacional, tá? A definição dessa tela é muito boa, a resolução é boa também. É uma tela que por ser LCD, ela é muito, muito, muito boa. Tá entre as melhores telas LCD de relógio de entrada, sem dúvida alguma. Mas, claro, comparando com uma tela AMOLED, como aquela, ele fica difícil, né? Ela fica, sim, inferior, mas não é uma diferença, assim, brutal, tá? Ela tem uma diferença considerável, com certeza do SG3 é melhor, mas do LS não fica tão atrás, porque é uma tela muito boa, sem dúvida alguma. Mas, resumindo aqui a história, o SG3, na minha opinião, ganha na questão de tela, perde na questão de ergonomia e eles meio que empatam na questão de conforto. Bom, vamos lá para o sistema de cada um, começando aqui pelo SG3. Arrastou para baixo aqui, você vai ter os atalhos rápidos. Para o lado você tem aqui funções rápidas, tá? Tem também aqui as notificações, bem legal. Enfim, segura o apertado, você consegue mudar a watch face. O legal desse relógio é que você consegue baixar novas watch faces, tá? Então aqui você baixa e adiciona. Claro, já vem algumas watch faces na memória. Como vocês viram, ele pulou do 60% para o 40%, tá? Isso é normal. Por quê? Esse relógio aqui, ele não vai descendo aos poucos. Por exemplo, 60%, 59%, 58%, 55%, 53%. Ele simplesmente despenca de 60% para 40%, de 80% para 60%, de 40% para 20% ou 30%, depende. Então ele não vai aos poucos. Mas mesmo assim a bateria dura muito bem, depois eu comento melhor essa questão, tá? Para cima você tem aqui a previsão do tempo, tem até a umidade do ar aqui do lado. Para o lado você tem aqui os passos do dia a dia, o monitoramento do sono, a parte de saúde, batimento, pressão, oxigênio, sangue. Os modos de atividade física, ele tem bons modos, tem até o modo de natação, você pode fazer uma academia. Academia não, academia também, mas não no sentido de erguer peso ou algo do tipo, tá? É mais para você, por exemplo, fazer uma esteira, uma bike, uma natação. Continuando, ele tem aqui a opção de controlar a música do seu celular, levantar o volume, diminuir o volume, passar a música. E aqui as funções extras, tem controle da câmera para ativar o recurso que a tela fica acesa. Tem cronômetro, timer, alarme. É bem completo, é um relógio que entrega boas funções, sem dúvida alguma. E tem a vantagem de poder baixar o watch faces nele, tá? Vamos lá para o LS. Rassou para baixo, você tem aqui atalhos rápidos também. Segura o apertado, você consegue mudar as watch faces. Por enquanto, não dá para baixar novas watch faces aqui no LS. Para o lado, você tem atalhos rápidos. Olha que uma tela é bem definida, tá? Como eu falei, é uma tela LCD, mas é muito boa. A imagem é muito nítida. Você tem aqui aplicativo de respiração, previsão do tempo, monitoramento do sono, aqui o batimento cardíaco, resumo do dia a dia. Para cima, você tem as funções do smartwatch, aqui o resumo do dia a dia, batimento cardíaco, os modos de esporte. É um relógio muito bom para atividade física, tá? Ele vai ter aí caminhada, bike, esteira, bicicleta aerométrica, ginástica, a opção de levantar peso em academia e yoga. Realmente, ele é bem completo para atividade física. Você tem aqui previsão do tempo, monitoramento do sono, notificações, controle de música do celular. Só que ele não tem a opção de aumentar e diminuir o volume, tá? Aqui as opções a mais, cronômetro, contagem agressiva, encontrar seu smartphone. Você tem aqui algumas configurações, watch face, brilho e tudo mais. Então, é um relógio também bem completo. Eu acho que em termos de sistema, eles são bem equivalentes, são bem parecidos mesmo. Na questão de sistema, não tem tanta diferença. Na questão de certificação, os dois são IP68, ou seja, até 1 metro e meio de profundidade por 30 minutos. Na questão de bateria, a fabricante do LS promete até 14 dias de bateria, tá? 14 ou 20 dias em stand-by. Na verdade, eu acabei me confundindo aqui do LS. 14 dias é o LS05, tá? Essa aqui, em média 10 dias, tá? A fabricante promete em média 10 dias para o LS02, até uns 20 dias em stand-by. Então, essa é a duração. Uma duração bem legal. No caso do SG3, a fabricante promete até 10 dias de bateria, tá? Eu já comentei em outros vídeos, não acredito que chegue a tudo isso. Mas, até uns 5 dias é bem tranquilo, é uma bateria que dura bem. Enfim, então tá aí o comparativo dos dois relógios, tá? Realmente dois relógios bem interessantes. Eles oferecem excelentes recursos, excelentes funções. Então, claro, vale a pena você pagar um pouquinho a mais e levar o SG3 com essa tela AMOLED. É uma tela simplesmente fantástica, é muito boa. Mas, se você tá afim de economizar, tem o LS, que é uma opção um pouquinho mais barata, mas que também oferece excelentes recursos. Uma tela legal, apesar de não ser AMOLED, é uma tela boa. Enfim, veja aí o que se encaixa melhor no seu bolso, ou no seu gosto. Às vezes você gosta mais do formato quadrado, ou do formato redondo, enfim. Então, na descrição vai ter o link de review de cada um, o link de compra de cada um. Você pode comprar boleto ou cartão até 6x sem juros. Tem também os grupos no Telegram, o grupo com reviews do canal. Se é um review do canal, já aparece lá. O grupo também com cupons de desconto, promoções em smartwatches. Se é uma promoção em um smartwatch, alguma coisa, já aparece lá no grupo também. Você pode aproveitar. Se você não tem o Telegram, baixa de graça na Play Store, na App Store. É um app muito bom de mensagens e tem os grupos para você poder participar. Beleza? Então é isso. Na descrição tem todos os links que eu comentei. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo comparativo. Um grande abraço e até o próximo comparativo.